Legal, estamos de volta com o programa show do Esporte Super Especial, hoje que eu estou recebendo duas pessoas que eu gosto muito, que é meu amigo Kevin e também o meu amigo Penha, falando dos 26 anos dessa conquista maravilhosa da seleção piraporense nesse torneio de ligas que teve aqui em 1988, promovido pela Federação Mineira e que o time de Pirapora foi campeão e no próximo dia 15 faz justamente 26 anos dessa grande conquista. Conquista dentro de campo. Os gols foi de quem, Kevinha? Os gols lá na final contra a seleção do Pedro Porto, primeiro foi de Gal, 1x0, depois Luiz Paulo, fez 2x0 e no segundo tempo o terceiro gol foi meu, Herbert. Fez um cruzamento, se um goleiro saiu, eu peguei a bola e vi o goleiro e praticamente com um gol vazio. Aí fizemos 3x0 e ainda tivemos que pelo regulamento, disputar a prorrogação para depois nas penalidades máximas... Prorrogação 0x0. É, 0x0 a prorrogação. Prorrogação 0x0 graças ao meu amigo Sabonete, que Deus o tenha. É, tirou uma bola lá, tirou uma bola lá, já no final lá, espalmou lá, não sei se bateu na tela, né Penha. Aí na finalidade máxima, graças a Deus fomos campeões. Agora tem uma figura, duas figuras emblemáticas nessa final, uma foi Ivelino e a outra foi Bolota. Conta, Rivelino, o que foi, meu amigo Rivelino? Ivelino, ele foi como torcedor. E quando o Gal fez o primeiro gol, ele invadiu o campo e ficou lá dentro do gramado, né, tudo, vibrando. Aí o juiz foi, expulsou, ele foi e saiu por lá de cá. Continuou o jogo, Luiz Paulo, 2x0. Ivelino vai e já volta por aqui. Mesma coisa, eu estou dentro de campo, Ivelino. O juiz falou, mas já expulsei esse torcedor. Outro cartão vermelho, segundo, tornou a sair. No terceiro gol, quando eu fiz o terceiro gol, mesma coisa. Ele entrou também dentro de campo e vibrando. Mas não é possível, expulsou esse cara 3x0, tornou ele por sair. Então ele foi expulso 3x0, lembrando que ele não pôde. E Bolota, Pê? Bolota, o primeiro jogo aqui em Pirapora, né, eles tiveram o cuidado de trazer lá um protetor deles, um pai de santo, que é o que dizem, né. E o cara chegou em Pirapora, foi lá para o comercial, né, antes do jogo, naquelas preliminares, né. Do jogo, ele deu umas voltas no campo lá, rapaz. Foi na trave lá, deu... Benzinho, né. Ave Maria. E o nosso amigo Rildo, garoto ainda, ficou atento com aquilo, né. Então, como ele tinha um relacionamento bom com a gente, o Rildo estava sempre próximo a gente, nos treinos, acompanhando, né, ajudando-nos. Aí, levamos o Rildo para Pedro Leopoldo. E chegou lá, rapaz. Foi chegando em Pedro Leopoldo, o Rildo colou nesse homem, conheceu esse camarada lá. E colou mesmo, deixou o cara dar um passo e assim, ele está perto. Aí, resultado. Quebrou a mandiga do cara. Quebrou um canto com o moço lá, rapaz. Não sei como, mas o Rildo, poxa vida, foi uma pessoa que nos ajudou também, né, nos bastidores, cara. Ó, você vê, esse cara já tinha história com o... Esse tal de Rildo já tinha história. Pô, gente, marcando esses 26 anos dessa grande conquista, domingo tem jogo, né. Fala, Ben. É, no domingo agora, a gente teve a ideia, né, eu junto com o Cleuto, e a gente está reunindo a galera toda, né, as pessoas que... Eu quero até agradecer a todos que participaram, que... Atenderam o convite. É, que atendem o convite, que, né, disponibilizam esse tempinho para estar encontrando com a gente. Aparecer lá, né. E, poxa, eu fico muito grato, eu espero que a gente faça um encontro muito bom, né. Também agradecendo ao pessoal do comercial, que sempre nos ajuda, né, nesse encontro. Eles estão sempre dispostos a nos ajudar. É, abre as portas para a gente estar comemorando, né, esse título. E encontrando a todos. É assim, eu quero agradecer a todos e falando aqui, que vamos estar jogando com o comercial, né, nos encontrando no próximo domingo agora, que é o Dia dos Pais. É uma data que o meu amigo Cleuto lembrou muito bem, que é a data que é de aniversário, né. Então, a gente vai procurar encontrar para estar comemorando esse título. Nove horas? Vai ser a partir das oito horas, né, que se você falar nove horas... Eu nem cheguei a medir. É. Ô, gente, antes de encerrar o programa, eu quero... Olha que faixa bonita aqui, ó. Essa aqui ninguém tem, viu? Essa aqui é só Pirapora, ó. Campeão do campeonato de liga. Primeiro campeonato das ligas de futebol do estado de Minas Gerais. Essa aqui, ó, só Pirapora tem. Não adianta procurar em outro lugar que você não vai ter. Só os jogadores da seleção de Pirapora. O amigo Cleuto Cachito está dizendo que serão entregues medalhas também no domingo para aquelas pessoas. E fazer um convite, né, à família aí do meu amigo Gal, à família de um amigo Sabonete, né, aquelas pessoas... E o nosso... A família do Pio já vai estar lá. E o nosso... Endossando as palavras também, né. Volta, hein. Volta. Gente boa. Valtão, endossando as palavras. Gente boa. Importante que alguém esteja lá, né. E essas pessoas que realmente fizeram a alegria, né, do nosso futebol. Seu Walter, né, meu amigo Pio, que tinha cada história lá, aquele ponta direita lá, que eu vou te contar. Então, convidar a todos os familiares, convidar as pessoas, né, para estarem lá presentes no próximo domingo, nessa justa homenagem. Porque eu sempre falo, a gente não pode esquecer das coisas boas. A gente só lembra, a gente sabe, aquela data, 1 de setembro, as atentadas no céu. Nós tivemos que lembrar das coisas boas também que acontecem com a gente. Como é o caso, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, quando nós teremos, então, esse jogo festivo. Comemorando os 26 anos dessa grande conquista do futebol piraporense. Meu amigo Cabinha, obrigado por você ter vindo, como sempre, abriantado o nosso programa. Sabe que esse programa está sempre à disposição. E você sempre é muito bem-vindo aqui. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço, só para lembrar que também meu irmão Cleo do Caxito também foi, né, Pedro Opoldo. Ajudou lá na seleção, deu a maior força. E um abraço para toda a minha família, né. Especial minha mulher e minhas duas filhas lá, que eu amo muito, que é Bruna e Luana. Floriano, você foi que nem Felipão, Floriano. Você não levou Romário, Felipão. E você, Floriano, não levou meu amigo Cleo do Caxito. E depois o Cleo do Caxito te mostrou que ele tinha condições de ser campeão de ligas. E foi artilheiro, e artilheiro várias vezes. Floriano, você é o Felipão. Amigo Nevaldo, obrigado, Pedro. Valeu, Rogério. Agradecendo também, né, o seu convite. E agradecendo também o nosso secretário de esporte, né, da Prefeitura, é o Ivan. Ivan Marconi. Né, pelo empenho. Nos desculpando pelo, assim, pelo pouco tempo que tivemos. Foi em cima da hora mesmo. É, né, para estar dando para ele esse convite. Mas valeu, está valendo tudo que ele tem feito pela gente, entendeu? E mandando um abraço para os meus amigos, né, do dia a dia lá do meu emprego, da autoescola. A Júlia, né, o Cleuto, a Rebeca, né. As pessoas que vivem no dia a dia. E um abraço enorme também para todos os esportistas de Pirapora. E essa rapaziada que ainda leva o futebol de Pirapora. Peço que tenham um compromisso, né, que levem a coisa séria que o Pirapora merece. Legal, tive o prazer de ter no programa de hoje o meu amigo Kevin e o meu amigo Penha falando dessa conquista dos 26 anos da seleção de Pirapora. Agradecer a você pela sua audiência, pela sua companhia. E até segunda-feira, às 11 horas e 20 minutos, com mais um Show do Esporte. Fui! Programa Show do Esporte Apoio Cultural Mastec Qualidade em cartuchos e tôners E Brevac Esqueça tudo o que você já ouviu falar sobre ar-condicionado. Mastec Mastec Mastec